Eu prometo, ao sair do pré 2, cumprir fielmente tudo o que eu aqui aprendi. Amar e respeitar meus pais imensos, amar a Deus e ao meu próximo, ser bom filho e bom aluno, ter sempre meu coração, a presença amiga, de todos que ajudaram, na minha formação. Agradecemos a sua professora, pelo carinho de vida, por todos os pacientes, e por todas as pessoas se expulsam, e por todas as pessoas se expulsam, e por todas as pessoas se expulsam. Agradecemos a sua professora, pelo carinho de vida, por todos os pacientes, Agradecemos a sua professora, pelo carinho de vida, por todas as pessoas se expulsam, e por todas as pessoas se expulsam, e por todas as pessoas se expulsam. Agradecemos a sua professora, pelo carinho de vida, por todas as pessoas se expulsam, e por todas as pessoas se expulsam, e por todas as pessoas se expulsam. Foi com você Foi com você Eu aprendi Eu aprendi A respeitar A respeitar os outros A respeitar os outros Legal ver você aqui Uma amiga que eu possa acreditar E me apontar E me apontar Te abraçar Mais alto Mais alto Música Então é o pego de passarinho, da vontade de te brilhar, eu não gostaria. As águas do mar, como um espelho, refletiam o azul do céu. Os raios do sol, refletidos nas águas, espalhavam-se como se fossem três doentes. Neste cenário maravilhoso, os habitantes do mar saudavam o mundo do dia. Os peixes das mais variadas cores e espécies nadavam felizes, dando às águas um colorido ainda mais especial. Mas, sem dúvida, quem mais chamava a atenção era ela, a baleia azul. Uma enorme baleia de 30 metros que cumprimentava o dia cantando. Bom dia! Que maravilhoso poder viver mais um dia, em meio a tanta beleza da amiga. Ainda mais, depois de saber que as baleias azuis estavam quase extintas. E então, saíram correndo pela praia em busca de ajuda. Olha, a baleia azul está preta na areia. Vamos chamar também os biólogos. Vamos chamar a baleia azul. Temos que salvar a baleia azul. Enquanto as crianças saíram em busca de ajuda, a baleia azul rebatia-se desesperada, tentando se soltar. Depois de algum tempo, as crianças voltaram trazendo com elas bombeiros, biólogos e muitos curiosos. Todos queriam ver a baleia azul. Os bombeiros e os biólogos, vendo o sofrimento da baleia, faziam de tudo para libertá-la. Mas estava difícil e as crianças imploravam. Por favor, não deixem que ela morra. Ela precisa de mais água. Está ficando muito fraquinha. Por favor, tios, salvem a nossa baleia azul. Atendendo aos apelos das crianças, o dedicado grupo de biólogos e bombeiros fazia de tudo para salvar a baleia. Será isso, meu filho? Mas mesmo assim valeu. Consegui conscientizar algumas crianças. Quando viram que a baleia estava encalhada, ficaram todos muito tristes. Por Netuno! Estamos perdendo a baleia azul. E tudo porque ela achou que podia salvar o mar. O que vamos fazer? Não podemos ficar parados. Nossa baleia azul não aguentará por muito tempo. Tive alguma ideia, peixes para... Sim. Vamos chamar... Ondina, a quadra dos mares, é claro. Neste caso, ela poderá nos orientar. Vamos fazer uma corrente de peixes e enviar uma mensagem a Ondina. Os violandos torciam para que o milagre acontecesse. E os peixes reunidos enviavam uma mensagem para Ondina. Ondina só aparecia em situações de emergência. E ao captar a mensagem, apareceu. Peixes! Habitantes do mar! Por que me chamaram? Contem-me o que houve. Os peixes levaram a Ondina até perto de onde estava a baleia azul. Até um dia, amiguinhos. Obrigada a todos que me ajudaram. Obrigada, peixinhos. Consegui cumprir a minha missão. Conversei com as crianças e agora temos grandes aliados. Mas temos muito trabalho pela frente. Conversei com as crianças e agora temos grandes aliados. O silêncio vai deixar o salão Vamos saber, a natureza vai chover E pede pra ajudar a natureza Temos que defender